Um, com isso! Imperial vs. Forza, Brasil em campo, a Imperial vem de Ferbo, o Talia, a Fênix, Vini, ele e o Professor Fallen! Brasil! Vambora! E a Forza vem de Zortinari, Jerry, Casey, Chalfei! Uuuuh! Estamos indo bem, dois jogadores, três agora mortos do lado da Forza, só o Boltalha foi, já vai, Boltz! Bomba plantada, ah, é deles! O Vini tá vindo tranquilinho, o Nori, já tô... Caramba, Fer, calma! Cara, aparentemente a gente tem um matchup bom contra essa Forza, né? 50, 49, 48, 47... Não tá no automático aí não, né? Não, não! Vambora, aí ó, já chegamos tomando uma só, velho, que isso? Meu Deus, Apocão, olha o 3x0 aí que você falou, Apocão! Nossa, todo drama do Boltalha, todo drama! Um, ai, ai, perdemos o round! 3x2, AB é deles, C4 plantada, vamos sonhar, vamos sonhar, Fer! Tem uma Molotov, já pegou uma Molotov, legal! Ai, beleza, ainda ficou uma M4 pro Fallen! Aqui dá ainda, ó! Calma! Ai! Passa e ferrar, cara! Como é que perde um EPC? Meu amigo, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma! Beleza, Fênix, calma! Você falou, 2x2 era garantido, 3x2 Forza ainda não, 3x2... AW no Professor, tem o Boltalha e o Fer! Beleza! Ó, o Fer tá 1, o Fer tá 1, desde o Pistol, o Fer tá 1! Ó, ó, olha a Molotov, legal, legal! A Molotov veio queimando no alto e o Fer tá ali no baixo, ó! Caramba! Ai! Beleza, C4 aqui! Beleza, cara! Porra! Nem precisa abrir, nem precisa abrir! 2x2, a gente não tá com tudo isso de arma não, ó! Olha aí, caiu o Fer, 54... Não vai ganhar de ter certeza, na verdade, que não ganharia um X2 de Fallen Boltz, já saiu no lucro de matar o Fer, não é isso? É, já tirou uma arminha e ainda ficou com a W, né? O Fênix, se ele esperar, ó, mais um dedinho! Beleza, Fênix! Agora é pra ir, ó! É aquela, se matar um vai, se não matar, guarda! Mas já matamos! 3x4, C4 plantada, tá passando, falta aí 10 segundinho, 15 segundinho! Beleza! 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 Vamos acelerar? Vamos acelerar? Vamos acelerar? Só o Fênix tem kit, o Fênix caiu, não temos kit, acabou! Acabou, acabou! Ah, é muito difícil, ó! Ai! Aqui acabou, aqui acabou! Beleza, Boltão! Ai, mais uma! Já tamo em 3B! Beleza! Aqui acabou! Beleza, velho! Aqui acabou, abriu o Fê e o Fallen pela base! Hum, caiu o sorte! Mas pelo menos o Fê deixou esse smoke aí! Um smoke boa! Chalfei! Agora guardou! Aí guardou! Aí guardou! Aí guardou! Agora foi! Agora foi! 3x2! Relaxa! No tempo de vocês, faltando aí praticamente 12 segundos pra bomba explodir, ó! Hum, valeu! Valeu! 8x4! Pra mim era que eu gostava na sala! E aí o correr elegante era legal, né? Porque eu mandava oi, tudo bem? Você é muito legal! Eu não sabia que era eu! Mas ficava por isso mesmo! Aí! Tá aí! Esse era o correr elegante, cara! Ficou que de faca! De faca na mão, ó! Ele tá aí, ó! De faca na mão! Ah! Ele caiu a hora que o cara ia entrar, velho! Olha aí! E aí é um x3! Agora eles sabem que o bolso é da B! Já giraram! Caramba, Pocão! Aqui tá com cara de 8x7, velho! Round estudado! É! Tem! Interessante aí, né? Dois sem colete do time da Imperial! O Boltalha e o Fallen! 4x5! O Kenzie ficou com 18 de HP! Caiu! O Fer caiu! O Fallen também! O... Nossa! Era a entradinha B! O Nari tá ali! Tomou a HS! Mas não tomou! Plantou! Não vai plantar! Não plantou! Não matamos ninguém! Saiu um com 6! Ó! Fer passou! O Kenzie vai ficar de olho! Daqui a pouco o Kenzie vai vir! Na curiosidade, ó! A curiosidade matou o gato! Não é isso? Ai! Caiu foi o Fer! 3x4! Só que agora a gente não... Toma, Marreco! Beleza, professor! Começa uma troca... Caramba! Essa trocação ali no meio! O Nari veio! Fallen tá ali de olho no bombe! Olha essa trocação! Apocão do Senhor! M4 contra M3! Quer outra! Vamos, vamos! Caramba! Era M4! Quer outra! Quer outra! Quer outra! Já foi! 3x1! 13 segundos! Tomou! 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 Aqui é nosso! Beleza! 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 Nossa senhora! Apocão! Opa! AC4! 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 2x2! Bora, 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 bora! Pula, pula! Isso! Planta! Beleza! 2x2! 2x2! Cara, essa... Pô, o cara tá abrindo! Beleza! Opa! Beleza! Rolou a trade! Nice, mano! Já determinaram ali, né? Que... Meu Deus, Fer! O que que tá acontecendo com o Fer? Ele não precisa nem mais enxergar pra matar. Mais uma kill, beleza, Boltalha? Tá achando que é um só na Niube, ó. Ele tá vindo pro duelo? E toma, então, o duelo. Porra, Pocão! Os caras... Eles estavam tão receosos quando estavam jogando de terra e guardando arma e agora de CT eles estão dando uns molhos aí. 12x8! O que que é isso? O que é isso? Caramba! Aí nós tomamos um eco, Apocão. É brincadeira, velho. É brincadeira. Ô, Apocão, vamos... Será que é pedir muita gente só tomar um eco por jogo? Tipo, um. Cara, sobrou cinco, viu? Sabe, Apocão? Sabe? Que ele tá baixo, né? Então entra! Então entra! Meu Deus, olha esse round. Olha esse round. É B, é B. Ainda é B. É B, mas falta 20 segundos. Meu Deus. Cadê a C4? É B, mas falta 15. Não tem mais tempo. Fala, tem que ir pelo meio. Não dá mais tempo. É B, mas falta 10. Alguma coisa. Eu acredito. Beleza, Fer! Meu amigo, o que o Fer tá fazendo? O que é isso, cara? E ele ainda dropou a capa atrás, olha. Ele jogou a capa atrás. O Fer pegou a W. Ele já luteou uma W. Ele saiu luteando, ó. Já tem a W pro Fallen. Tá nele, Vini. Beleza, ele tirou aquele 70 de HP, né? Que tira o revólver. Caiu o Fênix. Caiu o Vini. O Bolt já entrou no Bombe B. Beleza, Boltz! Bem, Boltz! A C4 tá com o Fênix no fundo. Ai, tem tempo, guys. Agora que tem tempo, não vai... Meu Deus. Não, cara. Valeu, 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 valeu. Opa! Ai! Ah, cara. O cara tá no escuro, o outro fica parado aí, que nem um poste. Mano, o mundo testa alguém. Nem quem não torce pra OJ, todo mundo vai pedir Dexter aí, eu sei lá. É. Eu falei, velho. Eu falei que o problema era o Mantu, velho. Agora a OJ, né, saiu o Dexter. Beleza! Tá, e agora tá com o Mantu de volta. Quem tá falando, porra, Gal, mas você não falou que o OJ era o melhor time do mundo? Com a WP, bom. Beleza, beleza, beleza. 3-11. Calma, calma. Ai, ai, Fênix. Olha o Fênix. É o Fê. É o Fê, é o Fê. Ai. Olê! Olê! Beleza! O que que ele tá fazendo? Olha o Fê, olha o Fê. Beleza, Fê. Cara, ele é rataria, mano. Ele é, ele tá jogando, ele tá 1. A Dona Morte tá 1. Alguém... Olha ele, guys. Ah, meu Deus, cara. Cara. Caramba. Ô, Rafa, apocão. Pô, aí não dá pro Fê fazer tudo também. Nossa, o Chalfe tá de AW mirando. Que? Porra, cara, eu fui... Eu tô maluco, cara. Eu tô maluco, velho. Cara, tem russinho falando que o Fê tá cheatado uma hora dessa, não tá? Falando... Com certeza. Manho! 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 Ai! Ai! Ai, cara. Esse filha da mãe com essa alho. Vai se ferrar, cara. Bora. Ó, ó. É, é. Opa! Ai, Chalfeio. Eu só quero plant. Eu só quero plant. B é nossa. C4 plantada. Entrega. Opa. Beleza. Ai, valeu. 13x13. Ele ficou dois anos e meio, três anos sem jogar competitivamente, né? Então... Não é só o fato de curtir, né? Você... Hã? Cara, por favor. Por favor. Ai. Beleza, Fênix. Calma. 2x3. Beleza, Fênix. Beleza, Fênix. Vamos, Nicolau! Pega C4. Pega C4. Deixa ele. Sabe o que faz. Opa. É o franchise. É o franchise. É um X1. Mano, o Fer merece esse clutch, velho. Pegou a K. Como manda o figurino. Ué? Ué? É B, é B, é B, é B, é B. Ah, ele não me ouviu. Nossa, faz um barulho. Faz um barulho, Nari. Opa. Opa. Nossa, o Fer foi pra pior posição possível. Ele foi pra pior posição, ficou no meio do nada. Tem que jogar contra o Fer, velho. O Fer, se ele encontra um cara, ou ele mata o cara, ou o cara sai no vermelho, velho. Mano, eles tão quebradaço, cara. 2B agora, vai complicar. 2x3. 2x3. Calma. Espera um pouco, Fênix. Não morre. Pega C4. Pega C4. Opa. O que é isso, cara? Pô, o Fer ganhou um espaço legal aqui, hein? Põe pelo fundo. Beleza, Fer. Fer, você joga muito, cara. Você joga muito, cara. Para. Faz um passinho, Casey. Sem querer, sem querer. Bugou o teclado. Ué, e a Smook? Convidou, né? Olha lá. Olha lá. Ah, beleza. Os caras... Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Eu falei que eu não ia se cá mais, mas aqui acabou. Calma. Tá. 4x4. Não, sério mesmo, Apocão. Os caras não têm dinheiro, velho. Os caras... Não, aqui acabou. Entramos. Aqui acabou, Apocão. Aqui acabou. GG ou OT? Calma, Vini. Se você fala, é GG, velho. Eu vou confiar também. É GG. É GG. Empurra. Ó, B é nossa. C4 plantada. É 15 aqui, ó. Com medo da explosão B lá. Eles estão mantendo 2B em 1B. Se a gente conseguir matar esse cara do fundo... Ó, ele vai aparecer agora. Ele vai aparecer agora. E ele não tá mais de MP4. Aí. Beleza. Calma. 3x4. Caramba. Boltalha, Fênix e Vini, velho. Contra 4. Vem a smoke da varanda. Vem smoke ali da base. Vem a execução do time da Imperial. Tamo esperando. Ainda falta um smoke, né? Falta um smoke aí. Talvez vai ser na HE pra gente passar. Ou na Molotov, ó. Não? Já tinha caído a smoke, na verdade? Tá aí, ó. Tudo certo. Já tinha feito lá de longe. Vini, Vini, Vini. Beleza. 3x2. 2x2. Planta, por favor. Tem tempo. Plantou. É o Fênix e é o Vini. Ai. Vini. Com 1 de HP. 1 de HP. Ai. Dois HS. Ai, valeu. Ai. Caramba. O Fênix, ele subiu nessa caixa do bombe. Aquele bombe foi defuso. Ele não gosta de passar. Ai. Jerry. Jerry. Entrega, Nilby. Entrega. Esculpa. Vai toda hora o cara tá aí. Beleza, Fê. Mano, parece que os caras... Tiltam. Quando encontram o Fer, velho. Os dois caras... Os dois meio que tremeu na frente da Dona Morte. Tá aí. 3x2. Ai. Nossa. C4 plantada. 15x15. Pra fazer o 16. Fênix, Botalho e Fer. Cada um mirando num canto. Ó. Fênix cai. Cai também. Ah, vai cagar. Vai ser no coração. Olha aí. Já caiu, Jerry. Beleza, Vini. Relaxa. No tempo de vocês. No tempo de vocês. 20 segundos. Tá suave. Olha aí. É o balé da Imperial. É o balé da Imperial. 15 segundos. Tem muito tempo ainda. Relaxa. Mas ninguém canta, né? Tem tempo sim. Tem tempo sim, Apocão. 8 segundos. Relaxa. Relaxa, Apocão. Olha aí, ó. C4 plantada. Eu vou morrer, Apocão. 3x2 de novo. 3x2 de novo. Eu não sei porque esses caras acreditam, velho. Esses caras da Forza. Por que eles ficam indo no 3x2, Apocão? Mas nós parecem umas mulas jogando 3x2 hoje. Pelo amor de Deus, rapaziada. Sei que é fácil falar. Calma. Calma. Aí. Legal. Não. Beleza. Tira a cara. Tira a cara. Tira. Beleza. Beleza. 16x2. Tem que ter cobrança. Mas esse tem que ter... Beleza, Vini. Olha que legal, Apocão. 5x3. 5x3. E agora a gente tem tempo. Ai, que legal, Botão. Beleza, velho. Porra. 17x16. Porra. Aqui era 3x0 nós nessa prorrogação, não era? Nossa. Dá pra perder esse round? Ainda não dá, né? Tá maluco. Ué. Meu Deus. Beleza. Beleza. É o Kenzie. O Fallen já acertou ele no pé ali varado, no corpo varado. 16x16. O Kenzie vai ter que vir... Mas nós estamos dando umas entregadas, mas o Jerry tá achando que é o super-homem também, né? Pois é, pois é. Porra, Jerry. Tá de sacanagem. Mas tem que tomar cuidado. O Kenzie ali vem com a peça do professor na mão, ó. Olha lá, ó. Faz HE, faz... Acertou, acertou. 17x16. Pá, vai. Vamos lá. Vai, acerta ele. O Boltália colou. O Boltália colou. O Fênix tem a chance. Põe na tela do Fênix, produção. Me dá a tela do Fênix. Olha lá, o Fênix já matou o primeiro. Fênix matou o segundo. Eu tô falando, abocão. 2x2. Ainda bem que não botou, porque ia zicar. O Fallen sabe. Ai. Tá no tiro do professor. Quê? Uou! Uou! Uou, Gaules! Calma. Mano, você ainda vai perder esse round. E a nossa cara fazer tudo isso e perder o round, abocão. Fica olhando. Jerry, 1x2. Falem de um lado, o Fênix do outro. Meu amigo. Uuuuh! 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 E aí é Map Point. Cai o Boltalha. AB é deles. C4. Tá sendo plantado? Ainda não? Shaofei leva o Vini. O Vini... Isso. Vem pra... Ué, eu venho pra cima e matou. Caramba, velho. Tá, 18 e 17. GG ou AT. GG ou AT. Cara, era óbvio que os caras iam fazer 17, né? É? Ai. Ai. Nossa. Trem de HP. Trem de HP. Meu amigo. Caiu também o Vini. Caiu o Fallen. É 3x4. A vantagem virou. Aqui vai ser mais um OT. Aqui é mais um OT. Eu não aguento mais, Apocão. Voltar levou a subir, hein? O Feira tá ligado que vai ser ali. Ó. Tá na mão do Feira. Ele tá com 37 kills. 38. Deu uma travadinha. Voltou. 50 segundos. O Fênix tá ali na base. O Boltalha tá lá pela B. O Boltalha chegou aí pra base TR e voltou, Apocão. Ah, bomba vai ser plantada. O A é deles. Bomba sendo plantada profundo. Boltalha pela varanda. Fênix tá ali, ó. Pela base CT. 18 a 17. Se bobear, né? Tá com toda a cara de mais uma prorrogação, velho. Tá com mais cara de mais uma prorrogação aqui. Vem a smoke da varanda. Pô, mestre. Nossa, o Fênix caiu. Boltz com 100 de HP. Pega ali a M4 do Fênix. Tinha 20 balas. 18 a 18. Tudo igual. Ah, já. Curaça. Ai, caiu o Fênix. 4x3. Ai, é deles. No momento, o Jerry tomou a H. Eu falem. Foi rasgado. Vem Molotov ali pra tentar evitar o plant. Vai evitando o plant por um pouco tempo. Não plantou. Já vai o Jerry pra varanda. O Boltz tá vindo também pelo escuro. O Boltz vai ter que ganhar essa trocação aí, ó. E é difícil. O Jerry já tava lá esperando. O time da Force vai fazendo a virada. E a Pocão, agora, pela primeira vez, eu tô com medo de ver. Dois pontos que a gente não conseguiu achar na primeira vez. É você, Vinão. Eu tô na frente. Ué, você tá quanto? 30, tá 29. Ah, um segundinho. Peraí, deixa eu dar uma bimbada. 29? 18? Não, eu tô na frente. Estranho, velho. Tá uma bimbada aí também. Às vezes... Ó, Pontalha. Fer. Fênix, calma. 3x3. Ai, não encaixou. Estamos desesperados. Tomou o tiro no pé. O Fallen. 17 de HP. Caiu o Fallen. É 1x3, Fer. Caramba, velho. 18 a 20. Vamos bimbar junto, Apocão. Viu, viu? Viu, Brasil. Bem no round que a gente decidiu dar o retake pela varanda e ninguém ficou básico. Nossa, velho. Cara, aqui vai ser muito no coração, velho. Mas muito. 21 a 18. Cara, a gente teve 3 map points. Não fechou. Agora a gente vai ter que segurar 3 map points. 18 imperial. 21 force. É o primeiro round, né? Do segundo tempo aí. Da segunda prorrogação. Nossa, já caiu o Vini. Tinha caído o professor. 3x5. Apocão. Aqui acabou. Caramba, o Feiro matou 40 bonecos. 40, velho. Jogou demais, cara. É muito duro. Porra, é muito duro, cara. A gente tem que... Vamos virar esse 3x5, cara. Esse mapa a gente mereceria muito ganhar, velho. Pelo que o Feiro tá jogando. Caramba, velho. Segundo uma pia daqui a pouco. A gente tem o pique nosso. Eu não sei se eu vou voltar. Não, vai voltar. Tem que voltar, pucão. Tem que voltar. Eu falei que nunca mais vinha, mas quem ama perdoa. 1x5. Ele tem estrela. 1x5. 2x2 é 18. É 18. Caramba, estamos... Material contra a Force. É agora. Venceu, venceu. Se a gente perder esse mapa, estamos eliminados da competição, velho. Bora. Bora, pucão. Bora. 32, 31. Aqui acabou. Meu Deus. Eita. Meu Deus. Olha lá, tipo, o cara já avançou caverna, né? Matou o primeiro, matou o segundo, matou o terceiro. O Zort matou os três, velho. O Zort matou os três. É, o Chalfei avançou caverna aí, Gal. Tem um nível de jogo. Na Mirage, essa barra de nível de jogo, ela sobe, mano. Ela sobe. Beleza. Meu Deus. Olha lá. Calma, 2x3. Estava 3x5. O Vini já pegou a informação. O Fer... Ele está... Engraçado. Beleza, Vini. Que legal. Opa. Se escutaram. Olha, que legal. Vamos, velho. Vamos. Três kills já para o Vini. Ele vem na calma. O Fer está fechado dentro do Moscou. Ele sabe que o Nauri vai ter que fazer algum barulho para pular aí. Ele não vai passar. Ninguém passa aí no Alk, correto? Ó. Ó. Aí, nesse barulho, o Fer começa a movimentar. Olha lá. Beleza, velho. E aí, o Nauri está em... Beleza. 4x1. 4x1. Beleza. Podemos aí estar dando adeus para a competição. 6x1. Tem Molotov. Legal. Bomba plantando. Não deu a cara. O cara da base aí, ó. 4x4. Bomba plantada. Ah, é nossa. O Vini já foi ali para a jungle. Caiu o Boltalha. O Vini está ali e tem o cover do Fênix, né? Que está ali, ó. Hum. O Fênix não está mais ali. Ai, olha aí. É um de um lado, outro de um outro. Outro de um outro. Não é inacreditável. 7x1. 7x1. Ai, apocão. Os caras têm ainda bastante flash para atacar, mas só tem uma smoke. Sorte. Nossa, parecia que ele tinha errado. Caiu o Vini. O Fer devolve. Faltando 15 segundos. Relaxa. Cai agora o Fallen. Ele não relaxa tanto. Cai também. Nossa, o Fênix conseguiu a kill. Consegue a kill voltar. Ele foi o plantão com 6 segundos. Opa. Legal. 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 Deu certo. Deu certo. Certo. Está 2x1, ó, pocão. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei o que aconteceu. Esmocou a C4. Flechou base. Ele precisa achar o espaço aí de uma kill. Precisa chegar na C4. Toma. 9x2. Vamos embora. Eu acredito. Calma. Calma. Vamos, vamos. Situação muito, muito, muito difícil, velho. Mas não é impossível. É agora. 10x2. Eu estou querendo... Esse round aqui nós precisamos ganhar, porque senão acaba a grana de novo. Está rolando o pezinho. Não foi. Não foi. Eles ruxaram. 2x2. 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 AC4. Está com o Feiro. O Feiro vai recuando base. 10, Forze. 2, Imperial. 13º round. 3x3. 1 minuto e 23. É isso? A gente bem boa não falou. 21, 20, 19, 18. F é bocão. Não, estou aqui, velho. Estou atrasado, mas... Está atrasado? Está bem pouquinho, velho. Bem pouquinho. Um segundo. Mas está dando sorte. Calma. Nossa, o Boltalha vai escutar alguma coisa? A gente está indo para o Bombear. A gente está indo para o Bombear. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Beleza. Nossa. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Não plantou. O Boltalha foi plantado. Deu! Deu, Gaulês! Nossa, o cara foi até embora. O cara foi até embora, pocão. O cara foi até embora. Meu amigo, mano. Eu achei que já tinha... Mano, plantou com 3 segundos, pocão. Começou a plantar com 3 segundos. Foi no 0.00001. Já está girando é tudo, a pouco. É, demorando. Já está girando é tudo, velho. Olha. Que? Meu Deus. Chalfei, mano. Nossa. Ele pegou e deu o HS na passagem ali. Travou. Travou aí? 14, 13, 12. Dá uma entregadinha. Vai, Chalfei. Por favor, cara. Por favor, por favor, por favor. Por favor, vai. Caiu o Chalfei. O Fênix ali, o Boltalha. Beleza! Beleza, Boltalha! A B é nossa. Porra, a 11 e a 4 está legal, velho. 4 mais o pistol. Ó, aqui é a obrigação. 5x3, a B já está com a C4 aí plantada. Cara, beleza, Fênix. Aí, ó. C4 plantada agora. Beleza, olha aí, ó. É só o Jerry. 1x5 dá pra sonhar. 1x5 dá pra sonhar. 1x5 dá pra sonhar. Olha. Tamo no jogo, velho. Tamo no jogo, velho. Tamo no jogo, velho. Cai. O Feiro viu, me devolve. Tomou o HS Boltalha, tá? Mano, vai ser engolido, ó. Nossa. Ele é em... Beleza, Fálen. Beleza. Pô, o Tog? Beleza. Legal. Legal, legal, legal. 3x2, como bom. Ai, professor. Ai. É o Fênix. Mano, o Fênix e Pistol é um negócio sério. Ah, Jerry, vai cagar. 4 kills do Jerry. Não, esse. Só esse, é verdade. Esse, esse. Beleza. Ai, caiu o Fênix. Ai, caiu o Fênix. Nossa, que isso. O Nauri ficou com 22. O Zordi com 9. O Shalfei tá queimando. O Zordi consegue a kill. Fica um 3x3. O professor tá com 2 de HP. E eles vão recuando. Vão recuando. O Shalfei ficou ali na areia. E a gente vai ficar... Olha o Vini. Olha o... Ah, o cara vem esperando a Pocão. Porra. Como? Eles ainda vão lá, velho. Cara, o Fênix tem que matar esse cara zoado. Abre no Shalfei, Fênix. É agora. Ai, pegou uma kill, Fênix. O Fallen tá com 2 de HP lá, não. Vamos beber. Aí. Beleza, calma. Um x1. Um x1. O professor tem estrela. Ai. Ai. Ele pegou a Smookzinha, ó. Ele tem kit? Não tem kit. É no timing. Presente, professor. Deu tempo, a Pocão. Nossa, voltalha. Como não morre? Como não morre? 42 de HP no Nauri. 64. Beleza. Beleza, Pocão. 14x5. Tem que a Scar. Tem que a Scar, velho. Sai pulando aí o Zusp, velho. Não tem kit. Vai ter que ser no coração. É no coração. Puspa ele. Puspa ele. Voltalha. Com skill a kill. Ai. Caiu a lista. O Kenz ainda morreu pelo shout-out. Aqui é muito sonho, velho. Aqui seria um... O torcedor começa a deixar as dependências da tribuneira, Pocão. É que é complicado. É complicado, velho. Jogo complicado. Primeiro mapa, tivemos várias chances de fechar, né? De novo, um jogo que a gente teve na mão... Não na mão, o jogo, né? Mas ontem a gente teve cinco matchpoints. Hoje, três. Nossa, caiu a conexão, mas eu tô aqui. Caiu a conexão, mas eu tô aqui, Apocão. Eu tô aqui. Nossa, eu tô aqui, velho. Caiu a conexão do quê? Da sua live? Caiu a conexão, mas eu tô aqui, Apocão. Porra, cara. Os caras vão pensar que você jogou a toalha. Digita no chat aí, ó. Voltei. Voltei. Tá, beleza. Voltei. Beleza. Ganhamos, ganhamos. O que tá acontecendo aí, cara? O Gaulesco tá aí, tá? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Caiu você, caiu o outro. Eu tô aqui, Apocão. Isso é o A disso aí, mãe. Relaxa, velho. Voltou? Não, é o... Beleza, falem. Calma, Vini. 3x2. A bomba tá sendo plantada. O B é deles. E o A também. A C4 tá no A. Nós não sabemos onde é. O Vini tá... O Vini, ó. O Vini... Ai, a gente acha que é B ainda. Cadê o barulho da bomba, professor? Ah, valeu, valeu, velho. Olha, a Imperial e o Brasil estão fora da Republic League Season 3. Perdemos mais uma MD3. Tchau. 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 Obrigado.